Essa série documental é uma obra de ficção, mas muitas pessoas admitem que esse fenômeno já ocorre há muito tempo. Você então acredita que o seu marido seja o caso número um, é isso? Eu não sei se meu marido é o primeiro, mas é o primeiro que eu consegui perceber. Richard e eu somos de classe média, somos pessoas de bem, gente decente, você sabe, da cidade. Nunca nos misturamos com, desculpe, periferia, vila, ralé. Um casamento bem arranjado, combinado com pessoas de berço, planejando filhos também assim, de bem. E tudo isso acabou quando fomos abusos e de repente... Oh meu Deus, durante uma foto Richard apresentou um comportamento, ele usava frases, essas frases que essas pessoas de periferia usam. Jennifer, tire uma foto só minha agora. Falei uma pose diferente. Oh, o que que tu achou? Oh, diz que duvida. Oh, se eu quisesse. Ah, o que que é? Mas por que uma epidemia? Eu acredito ser uma epidemia, uma pandemia. Oh, essa aqui talvez seja a pior. Porque levei Richard ao médico imediatamente e ele ficou lá dois, três minutos com o médico, que também é da nossa classe, do nosso grupo, gente de bem. Ah, eu lembro daquele coquetel. E então o médico volta de lá, depois de alguns minutos, oh meu Deus, usando as mesmas frases de Richard. Não, meu Richard. Não, meu Richard. Essa coisa, esse novo Richard, não sei como ele explicar. Mas naquele momento, quando o médico falou, eu vi que as coisas estavam tomando proporções. Oh meu Deus. A senhora que é a esposa do mano Richard, seu Richard. Não, só pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila que, bah, tá bem o magrão. Não, e aguenta mais quatro, cinco pancadas. Não, ou madrinha, deixa pra mim, eu que sei. Ô, Guzmão, tu vai no... Traz um x pra minha salada. Não, e pede aquela rebarba de coração da chapa que ele me dá. Tranquilo, fica sussa. Fica sussa que o teu marido tá bem. E quando o Brian perguntou sobre o pai, ele disse... Tranquilo, pai tá on. Foi nesse momento, então, que você percebeu a proporção que isso tava tomando. Por que meu cabelo pisca assim? Ah, isso é o chroma key do próprio Instagram aqui. É, meio básico. Já ia xingar a minha cabeleireira que eu pedi platinado, mas não que piscasse. Enfim, e piorou. Deixei o Brian com o Richard em casa, fui desparecer. Saí com uma amiga, foi a um restaurante onde sempre íamos. Pessoas da nossa classe, da nossa estirpe. Não, você sabe desse novo Richard. E aí, eu descobri que as coisas estavam passando completamente. Que estamos diante de uma pandemia. O Corona Vila. Me desculpe, mas é um Corona Vila isso. Quando um metro, um metro daquele restaurante fino, que só a gente, nossa gente vai. Usou uma expressão que eu não sei como lhe dizer. Oi, moço. Pois não, madame. Que espumante você poderia nos indicar? Ah, madrinha. Agora tu veio. Tu veio no cara certo. Não, seguinte. Deixa pra mim que eu tenho um bom. Aquele que dá só uma bicada e... Opa, o que tá acontecendo? Sabe aquele que tu te levanta assim, ó? E pá, ó, não tô legal. Vou trazer aquele que eu separei pra mim depois, que eu boto na bolsa. Embaixo ali. Todas roupas, da calça jeans. Eu já volto, madame. Uh, é nóis. Vai, madrinha. Você não vai acreditar, quando saímos do restaurante e passamos no shopping, parece que é algum sensacionalismo para os nossos telespectadores. Mas não é, não é. Passamos uma loja de joias. Joias que essas pessoas não podem ir. Não tem como ir. E o letreiro, a propaganda dessa loja de joias. Meu Deus. O que está acontecendo? Imediatamente eu liguei pra minha mãe, que está na França, fazendo um peeling. Ela disse, vem agora pra cá, minha filha. Saia daí. Isso é muito perigoso, essa gente. Essa... Já pensou você falando? Seus filhos falando essas frases. Essas gírias. Gíria não, dialeto. Você também ouviu isso? E aí, no avião, estava com medo. Mas achando que estava salva, quando, de repente, o piloto, fazendo o procedimento de praxe, dá então o recado. Eu, até agora, consigo ouvir a voz dele dizendo isso. Esse voo vai ser uma uva. Que dinossio. Foi nessa hora, então, que a senhora disse que o mais grave aconteceu. Eu não sou muito cristã, sabe? Mas eu levo uma Bíblia sempre comigo. Pra momentos, turbulências. Ou quando, sei lá, alguma coisa me aflige. Quando penso que talvez não possa passar as férias na Europa. Me agarro muito com Deus nessas horas. Abri a Bíblia. Em qualquer página. E ali eu vi. Ali eu vi. Estamos perdidos. Porque a mensagem que estava na página que eu abri da Bíblia. Você não vai acreditar. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse. Salve.